mais um vídeo no canal clodomiro valeiro hoje a reforma e ampliação da parte interna de uma piscina que o amigo tá fazendo aí e disponibilizou para gente as imagens para vocês verem que tem possibilidade de vocês ampliar a piscina de vocês e de mudar aqui no caso até o revestimento de cerâmico aí do fundo da piscina ele tá mudando também tá aqui ó e aqui tinha dois degrau certo aqui o piso era todo azul todo azul dessa cor aqui né e quando chegava aqui ela tinha sua limitação aqui tá aqui dessa marca aqui vinha um degrau até aqui subia aqui vinha um degrau até aqui e aqui onde tá esse negócio aqui tinha um outro tinha um outro degrau no caso era três degraus que eu fiz por causa da Larissa que é pequenininha né aí que acontece eu fui resolver tirar o degrau tirei os degraus refiz toda a parte com a ferragem apliquei a massa concreto especial depois uma massa especial e tudo agora aumentei um pouquinho esse degrau aqui tirei dois diminui aumentei o espaço né criei esse degrau maior e agora eu tô mudando a cor para o piso do fundo porque a água ficava muito escura antigamente agora tô colocando piso claro para dar uma tonalidade diferente no na água também para poder ficar mais mais bonito e é isso aí então esse é um vídeo curto só para explicar qual como era essa piscina e como ela vai ficar agora vai ganhar mais espaço vai ficar mais funda e vai ficar mais bonita e vai ficar mais bonita e aí